Música Vem geral na vibe família Aê Aê Batalha clássica Entre o LC e o Leozinha Chama os moleque que cê não ganha sozinho Que a referência também é pesada Meu xará Hoje cê perde, aguenta nada Porque eu vou te esbancar Hoje eu tô inspirado E pra você não vai dar Eu vou cortar sua cabeça e falar até ensanguentar Vai cair sangue no chão E eu tenho talento na batalha de sangue Também tenho conhecimento A cada lugar que eu passo e agora não sou asteca Meu conhecimento e nem uma biblioteca É na rua que eu aprendi vendo a ideia pura Isso aqui é rua parceirinho É cultura Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê Na mesma energia certa Cê perdeu o bagulho Eu não chamo os moleque mas mesmo assim cê tranca Só não te chamo porque você não cola com a minha panca Cê nem entendeu A rima treta é o cara que até falando que é bonde Tipo um asteca Cê é asteca A rima faia Eu vou adivinhar sua morte Então é calendário maia Cê não faz o flow que é ficar É diretoria Sua diretoria não é capaz Cê não faz o flow que eu faço Cê é capaço É classica Só que o flow aqui que eu traço Não é classica Ele é aliado Porque o classicismo da rima só está destilado Merde de química Boa família Barulho para as irmãs do Léo Zic Barulho para as irmãs do L.C. 1 a 0 L.C. 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 recomeça Desse jeito Cê fala de xará Te dou um soco É xará mesmo Mas você não cola no poeta no topo Cê não entendeu Nem aliada nessa levada A rima é foda Então desvende essa xará Da mitologia Cê sabia Cultura de rua Seu freestyle não tem ritmo Nem poesia Porque é bem na moral Sua cultura de rua Só que esse ano Cê não vai pro nacional Se você não entendeu Cê tá ligado, né, cuzão A cultura da rua Tá no meu coração A maior sabedoria da poesia Eloquente a cada rima Que o L.C. fazia E você aprendia, né, moleque? Porque eu tô no rap Escutando e elocuando Desde os meus set E oi, Leozinho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê, quer falar de calendário Sem maldade É calendário dos meis Olha o papo reto Esse daqui é fevereiro A rima veio incompleto Tem 28 dias Entende o pretexto Pra ganhar do Leozinho Só no ano bissexto Se eu não posso falar de você Não tá mal Quer falar de banca Ele é banca do jornal E hoje a manchete do jornal Eu explico pra você Que colei na aldeia E Leozinho Matou o L.C. Sem maldade E tá viva Mas se fuder Essa energia agora Você vai sentir Não adianta Porque não tem sabedoria Nem no beat da Cone Cê mostrou a diretoria Pelo amor de Deus Senhora Marona Hoje eu que sou a diretoria E te expulso dessa escola Terceiro 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 Ai papai É do jeito que nós gostamos Então vai Quem vai começar essa porra Quem? Meu Deus Peraí Pausa aí Pausa aí Quem começa Esse terceiro round vai ser como Eu quero ver Eu quero ver Saque Satisfação É isso É nóis É nóis É desse jeito Não é ano bissexto Eu faço rap com o espírito Cê é burro Então cê perde aqui no ano lírico É bissexto então pode pá É bissexto porque eu tô louco E eu só tenho seis meses pra virar Eu sou tipo Rosé que cê não compete Eu não ligo pra você Pra mim é desde 2007 Já tem muito tempo chegado Eu sou calendário maia Por isso morre desmaiado É assim eu não desmaio Mas meu corpo rima por mim Porque eu canto por todas as quebradas Essa rima É cultura de rua A rua do rap tá em cada esquina Então vê se pega essa meu freguês Eu não desmaio Então pode deixar que eu te mato de vez Não precisa desmaiar Se maldade dá hora Cê não desmaia uma vez Eu te mato e é agora Eu não desmaio Essa é inteligência Seu rap é ruim Então ele me causa sonolência Cê entendeu? É que eu componho Me causa sonolência Eu te bato Então eu tô vivendo o meu sonho Volta pra sua cama Volta pra sua cama Rap pra mim é sabota Você banana de pijama Cê maldade Cara que esferró E eu não sou o casco Mas cê vai escorregar Não escorrego Porque você escorrega na minha vinha O que te mata é o ego Cê tá ligado que eu mando bem Cê fala de sabotagem Então diz pra mim Quem foi Daniel Ganjaman Nossa Daniel Ganjaman Fez uma referência Isso não mata bem Cês não perceberam Que esse cara aqui não é pleno Que é muita referência Pra criatividade de menos Meu pai amado Palmas pra essa batalha Vamos lá Barulho para as rimas do LC Barulho parece mais do Leozinho Mano LG Leozinho Gol Pera que eu vou aparecer Família Pera que eu vou pro Leozinho Família Pera que eu vou pro Leozinho Dois a um Leozinho